Você vem comigo, tem mais informação. Obrigado pela sua companhia. Já, já, segura o carnaval que a Marja volta em instantes com novas informações do carnaval de toda Santa Catarina, você sabe. Daqui a pouco nós vamos mobilizar os repórteres em todas as regiões pra contar a programação de carnaval em cada cantinho de Santa Catarina. Mas agora, hoje pela manhã aconteceu a entrega de uma obra importante que estava sendo aguardada, ó, há anos lá no Oeste, Sibélio. Que obra é essa? Verdade, Fernando. E foi depois de cinco anos de atraso, viu, que a nova ala do Hospital Regional do Oeste foi finalmente aberta à comunidade. Quem acompanhou essa abertura foi o repórter Vitor Sabe. Bom dia, Vitor. Conta pra gente como é que foi, então, a reabertura, né, dessa obra tão esperada pela comunidade, de fato, agora o hospital funcionando. Então, bom dia pra você. Bom dia, Sibélio. A abertura da nova ala do Hospital Regional do Oeste contou com a presença do governador e de outras autoridades e políticos do Estado. Como você mesmo disse, essa era uma obra bastante aguardada aqui na região oeste, mas a ocupação do espaço vai acontecer aos poucos. Neste momento, foram entregues, então, o sétimo e o oitavo andares, onde vai ficar o setor de oncologia do hospital. Com isso, os pacientes em tratamento de câncer, que antes ficavam no prédio antigo, passam para a nova ala, o que deve, aí, então, aliviar a situação do pronto-socorro da unidade. Vamos ver. Essa área da oncologia, ela vai fazer com que 49 leitos que são utilizados na parte atual do prédio passarão a ser utilizados nessa parte nova. Então, nesse momento, o momento que nós transferimos os pacientes da oncologia para essa área, nós vamos ter liberado um número de leitos muito importantes para que a gente possa ampliar nossos serviços no atual prédio e nós faremos investimentos no pronto-socorro para melhorar o atendimento das pessoas que utilizam do hospital. A nova ala do Hospital Regional do Oeste tinha a previsão de conclusão ainda em 2015, mas ela ficou, o prédio ficou pronto mesmo somente em 2017 e, desde então, ele ficou parado por falta de equipamentos e alvará. Quando estiver em total funcionamento, então, a nova ala, ela vai ampliar em 60% a capacidade de todo o hospital. O prédio tem nove andares e mais de 11 mil metros quadrados. Depois da abertura da nova ala do hospital, hoje, então, o governador foi para o centro de eventos da cidade, onde ele deve cumprir alguns atos de governo. E, à tarde, também vai acontecer aqui em Chapecó a abertura do quartel, do novo Quartel dos Bombeiros. Então, mais uma obra que é bastante aguardada aqui pela comunidade chapecoense. Sibeli, volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações, né? Notícia boa aí para o Oeste do Estado, obras sendo inauguradas. E o Vitor, é claro, vai acompanhar aí o funcionamento desse novo hospital, nove andares, para ver se vai, de fato, suprir a necessidade da comunidade, que agora foi atendida, né, Fernando? Depois de alguns atrasos, o hospital entrega, então. Anos esperando. Estava na hora, né? E aí, vamos lá.